Maior investimento da história da área automobilística, da indústria automobilística no Brasil. Hum? Bom, hein? Ô Tarcísio! Tarcísio! Vai pedir também um pedaço aí dos méritos? Porque o Tarcísio disse que na Toyota ele ajudou. Não, ajudou e todos ajudaram. Mas é que ele ajudou. Quando ele falou, tinha coisa de um bilhão ali, né? Foram 11 bilhões anunciados pela Toyota. E a Toyota deixou claro que estava de olho, se aproveitando também, de programas federais. E a mesma coisa acontece agora com a Fiat e a Jeep. Que estão juntas, juntas, numa empresa, a Stellantis. Que anuncia aí um negócio que eu vou lhe contar, viu? Olha, tá vendo? Meu governo é bom, viu, Coutinho? Meu governo é bom, mas daqui a pouco o sistema direito vai dizer Ó, vou fazer carro no Brasil. Que absurdo! Vamos lá, o que a gente tem aí? A montadora Stellantis, dona de marcas como Fiat e Jeep, anunciou nesta quarta um investimento de 30 bilhões em suas fábricas no Brasil. 30 bilhões de reais. Entre 2025 e 2030, o maior valor já investido na indústria automobilística brasileira. Para a comparação, a Volkswagen anunciou, há um mês, um investimento de 16 bilhões de reais nas suas quatro fábricas no Brasil até 2028. Com o investimento, serão lançados pelo menos 40 novos produtos, além do desenvolvimento de tecnologias de descarbonização dos veículos produzidos pela companhia. Já está definido, porém, qual será o principal destino dos valores. O desenvolvimento da tecnologia BioHybrid, modelo que combina a eletrificação com motores flex movido a etanol, apresentadas pela montadora em agosto do ano passado. E tem a ver com incentivos federais, são medidas do governo federal, meu querido Coutinho. Vai lá. Para Carlos Tavares, diretor executivo da Stellantis, o investimento bilionário no Brasil está alinhado ao Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, do governo federal, instituído por meio da medida provisória, uma MP, em dezembro de 2023. O programa prevê, entre outras coisas, incentivos para a produção de veículos sustentáveis e para a realização de pesquisas voltadas para as indústrias de mobilidades, visando justamente a descarbonização. Entre os instrumentos que o programa deve utilizar para promover os objetivos, está o chamado IPI Verde, um sistema de impostos em que pagará menos quem poluir menos. É isto. É claro que a Europa está investindo em carros 100% elétricos e tal. E por que o Brasil não faz a mesma coisa? Bom, tem uma questão do preço desse carro 100% elétrico ainda. Precisa ver aquilo que a economia e o consumidor brasileiro comportam. Agora, fundamentalmente, você tem um investimento aqui em economia de baixo carbono, gerando empregos no Brasil. Não é só a indústria automobilística, é a cadeia produtiva toda, que é uma cadeia produtiva grande, importante e que incentiva, felizmente, a indústria brasileira. Sim, é mais uma evidência. Eu sei que tem gente que fica chateada, mas é uma evidência de que o governo funciona. Não é?